Nós não estaremos fazendo a revisão do ProSoft em termos das suas condições básicas. O que nós estaremos fazendo é fortalecendo o ProSoft, estendendo o ProSoft, ampliando o ProSoft para poder atender a demanda que chegar ao banco. Então, a mensagem aqui para vocês é, nós precisamos de bons projetos, nós, o país, não é o BNDES, o país precisa de bons projetos empresariais, nós precisamos do protagonismo empresarial na inovação, mais do que nunca, principalmente diante da crise internacional e atratividade brasileira, é necessário que as empresas brasileiras investam em inovação, invistam em inovação, invistam em inovação e invistam em inovação. Isso significa investir em competências, investir em gente, investir em software, e isso abre, então, um espaço para a indústria de software. Além da indústria de software investir em inovação, as fronteiras de desenvolvimento do país, seja pelas infraestruturas, seja pelas commodities como o petróleo, seja pela classe média emergente, ela abre fronteiras de expansão para a indústria de software importantíssimo. Então, nós temos uma perspectiva extremamente otimista com relação à indústria de software, no sentido que ela hoje tem vetores de demanda muito claros para as empresas poderem avançar. Então, isso nos dá, sim, um conforto, digamos, muito forte. E aqui, nós precisamos do protagonismo empresarial, de bons projetos empresariais, para fazer suas empresas crescerem, e o BNDES estará a postos para servi-los quando bons projetos chegarem na nossa instituição. O setor de TIC tem linhas que não estão sendo tão usadas dentro do BNDES. Por exemplo, a linha da TV digital é uma linha que está lá, e poucas empresas tiveram acesso, poucas empresas procuraram. O que está faltando para que a indústria de TIC, na opinião do BNDES, que tem os recursos, para que ela vá e recorra ao banco para obter esses financiamentos? O banco é um instrumento. O banco não é ponta final. O que nós precisamos são bons empreendedores neste país. O que nós estamos, assim, o que o país precisa são bons projetos. E este evento aqui da RioSoft, e a atratividade que ela tem com o número de participantes e o número de sessões que estão dando, mostra que existe uma massa crítica mínima muito importante para que nós avancemos. Então, nós estamos muito confiantes que nos próximos 10 anos, ou daqui a 8 anos, quando vier a 16ª edição do RioSoft, nós vamos ter um ambiente muito diferente, com empresas, talvez muito maior, com empresas operando em setores que nós, em oportunidades e nisso que a gente não previa antes. Eu acho que o que a gente tinha de grande problema, que ele não estava rodando a TV digital, etc., porque nós não tínhamos as fronteiras de expansão tão claras como a gente tem hoje. Então, espero que faça parte dos debates deste RioSoft a discussão de como ocupar espaços, e principalmente como evitar, ocupar espaços evitando que novos entrantes, principalmente de fora, venham. Porque se a gente não cuidar, eles virão.